E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Felipe Freire Estamos aqui com mais um vídeo da música Quando Tudo Diz Que Não Diante do altar, espero que vocês gostem, deixe um like, curta, se inscreva E compartilhe o canal que é para o nosso crescimento E que Deus te abençoe, em nome de Jesus Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja Quando tudo diz que não Parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não podem te frustrar E venha o teu favor E cumpra em mim Seu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Tua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Ele ainda faz o impossível O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível